Show do esporte está de volta, Ricardinho, errou, errou a jogada, Ragi Ragi joga no lado do Cachaça, Capa de Vila também chegou, Marquinhos Olha que essa só não entrou, porque Deus foi generoso com o Mondragon Mondragon que agora é goleiro do Vasco da Gama ano que vem, vai acertar contrato com o Vasco Vai assumir o gol do Vasco no lugar do Alessandro, do Michel Alves e do Diogo Silva O Mondragon no lugar dos três é gol, é gol, é gol do Amarilha Gol dele, Capa de Vila, chutou cruzado, foi no canto esquerdo do Mondragon Bom, o Mondragon aceitou, estamos aqui no estádio de Walter Clark, zona sul do Rio de Janeiro e gol Gol, é mais um gol do Olácio Peralta Foi dois gols em dez segundos O Olácio Peralta fez mais um gol para o Roberto Justos Vamos concluir então a informação, estamos no estádio Walter Clark, zona sul do Rio de Janeiro Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasco Celos E diretor de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias É fantástico O show tem que continuar Enquanto a concorrência não atrapalha, o show do esporte continua Hugo de Leão Eduardo Cachaça O veterano, o ex-jogador do Vasco Mondragon segurou Lançou o Olácio Peralta, mas o Jameli ganhou Jameli carrega Tem o Caramba, o Marquinhos Raji Olha o Raji, mandou pra vora O Raji quase me fez o gol, mas o Mondragon sai jogando Junior Cesar faz o lançamento, tiro de metas já cobrado O Mondragon jogou no Junior Cesar, que jogou no Reimer, que devolveu no Junior Cesar Que sai jogando o Mondragon de novo, jogou no Nunes, o João Danado Nunes Lançou o Horácio Peralta, Hugo de Leão, chuta pra frente Show do esporte continua o melhor futebol do mundo Está aqui no show do esporte, o Junior Cesar Vai cobrir o lateral, campeão da Libertadores Daí o Junior Cesar campeão da Libertadores Olha a super alta, chutou no Jameli Jameli joga pra vora, o Junior Cesar vai cobrir o lateral de novo Vai que é sua, Junior Cesar Vai fazer a cobrir o lateral E o Rafael Coelho Oh, Rafael Coelho Do desespero jogou na corner Junior Cesar Está jogando Cabeçada do Eduardo Cachaça Eduardo Cachaça Que ficou chateado, né Com o rebaixamento de dois times que ele jogou Dois times marcantes da carreira dele Nunes está jogando o João Danado Olha, meu Deus do céu O Rafael Coelho defendeu O Keivinsão ficou pra trás E o Eduardo Cachaça acertou O Keivinsão ganhou o lateral Eduardo Cachaça lança Marquinhos Contra o Ricardinho Coração Corintiano Torce pro Corinthians O Raji tocou O Raji diz que bateu no Ricardinho O Ricardinho Disse que é bola Mas aí é com eles Aí é com eles Vamos lá Segue o jogo Hugo de Leão Marquinhos Eduardo Contra o Ricardinho Ricardinho jogou pra vora Eduardo Cachaça sai jogando Vai pra frente, Eduardo O Raji Reve a chuta pra frente O Azertou o teto Capitão vira cobrou lateral Jameli Devolveu Raji tentou jogar no Capitão vira Mas o Keivinsão lançou Horácio Peralta Bola do Do time adversário Tiro de meta Eduardo Cachaça Eduardo Cachaça Errou a jogada Tiro de meta Bom dragão Reve Corácio Peralta Corácio Peralta Carrisson Sabe como olha tudo Jameli Tocoburu Tipo bola do Carrisson Corner Olha o cruzamento O Hugo de Leão Vai sair jogando Valorizou Ganhou o lateral O Ricardinho Vigou pra trás Marquinhos Reve jogou bravora O Raji lançou Marquinhos Marquinhos Bobiou O Reve jogou bravora E o Júnior Sera também jogou bravora Lateral Eduardo Cachaça Vai cobrar o lateral Rafael Coelho Hugo de Leão O jogo continua Olha o Hugo de Leão Lançou Eduardo Eduardo Cachaça Foi Passou Cruzou Ninguém chegou Bola do Verdun O Cáptico de Vila Bobiou O Marquinhos Também E a bola é do Nunes Nunes atrasou Pro Mondragão Ei meu pai Tiro de merda Tiro de merda Vamos lá Olha o perigo Hugo de Leão Sai jogando Jameli lançou Hugo de Leão Hugo de Leão Carregou Júnior Sera Na marcação Júnior Sera Na marcação Chuta pra fora Hugo de Leão Acertou Júnior Sera E ganhou o lateral Hugo de Leão De novo Nunes jogou bravora Quer dizer Marquinhos É que dançou E o Júnior Sera Tá jogando Jogou do Mondragão Mondragão Meu Deus do céu Lá vai o lançamento Do Nunes Eita Show do esporte Continua com o Rache Hugo de Leão Eterno capitão Do Grêmio Campeão Em 83 Amanhã são 30 anos 30 anos Do título mundial Que o Hugo de Leão Que o Hugo de Leão Venceu pelo Grêmio São 30 anos Daquele título histórico Em 11 de dezembro De 83 Contra o Hamburgo E o Ricardinho Ganhou Eduardo Cachaca Vigora Saudade Júnior Sera Contra o Hugo de Leão Júnior Sera Que vai tentar Ser campeão do mundo E chutou em cima Do Hugo de Leão Ganhou o lateral O Rache Rache Que foi campeão Da Europa Da antiga Copa da UEFA Em 2000 Ô meu Deus do céu O Horácio Peralta Tentou cabecear Mas a bola O Keirson Um dos dois Mas aí A bola ainda É do Verdugo Vamos lá Keirson Vai ser o cobrador Do lateral Ninguém chega Eduardo sai jogando Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente O show continua Eduardo Cachaça Tentou lançar O Jameri Que deu mole O Mondragão Sai jogando Jogando Júnior César Oi Rache vai cobrar O lateral Veterano Jogou No Catervilha Rache Defendeu O Mondragão O chute Do Eduardo Do Eduardo Cachaça Lá vai o Júnior César Júnior César Lança Ai Horácio Peralta Essa daí Essa daí É melhor Passar pra frente Tiro de meta Lá vai o Coelho Lançou Rache Tem o Marquinhos Tem o Marquinhos Na frente O Cabo de Vilha Agora sim o Rache Rache joga no Cabo de Vilha Cabo de Vilha Rache Lá vai o Rache O Réber ganhou O Réber ganhou Réber carrega Jogador Lácio Peralta O Lácio Peralta Devolveu No Réber E mandou pra Foi gol Foi Foi pra fora Foi pra fora Não foi gol Foi rede Do lado de fora Rache O Coelho Cobre Tiro de meta Catervilha E Marquinhos Fizeram essa jogada Terrível Nunes tá jogando Jogador Ricardinho Lácio Peralta Segurou bem o Rafael O Coelho Vamos para o comercial Break comercial E voltamos em seguida Assim que o Jamé Ele chuta a bola pra frente Vamos lá Catervilha Eduardo Cachaça Hugo de Leão Sai jogando Mandou pro gol A bola saiu Vamos para o break comercial E voltamos em seguida Com o Show de Artistas